É possível verificar se o pênis diminuiu de tamanho ou afinou. De que maneira? Você poderá pegar o seu pênis, tracioná-lo, mesmo flasco, e analisar como está a distensibilidade dos tecidos. Se antes ele chegava aqui e agora você puxa e ele chega menos, tem fibrosa, o seu pênis está menor. Então esse diagnóstico você pode tê-lo através da sua autoavaliação. Se o seu pênis está menor, cuidado com a opção de fazer somente o implante. Somente o implante das asses de silicone, seja elas as asses puras de silicone ou as asses infláveis, que são as hidráulicas, elas não distendem o tecido fibrótico. Elas apenas oferecerão o complemento de rigidez vertical num pênis menor. Então se você traciona o seu pênis, verifica que ele está menor, o que é importante? Que o médico avalie induzindo uma ereção, que avalie as fibrosas, que avalie o afinamento e que permita fazer a reconstrução dessas fibrosas para permitir o tecido se expandir não só em tamanho e calibre e no mesmo ato fazer o implante para o pênis recuperado e não simplesmente um implante no pênis menor, o que trará muita insatisfação em relação a tamanho e calibre. O pênis diminui de tamanho, podendo diminuir de calibre, por condições chamadas cicatrizes ou fibrosas. Isso limita a distensão dos tecidos, principalmente um tecido que envolve os corpos cavernosos, chamado túnica. Esse tecido menos elástico, ele limite a distensão em tamanho e poderá limitar a distensão em calibre, se a perda for circunferencial. O que é importante nesses casos, na hora de uma cirurgia no pênis? Fazer a reconstrução desses tecidos, fazer a reestruturação desses tecidos, permitindo ele não só recuperar o tamanho, a expansão em longitude, como a expansão em calibre, através de várias incisões de relaxamento. Então a fibrose, é possível expandir a fibrose? Sim, é possível expandir a fibrose através dessas várias pequenas incisões de relaxamento, sem necessariamente substituir a fibrose. E com isso, eu vou permitir a recuperação do tamanho e calibre, nos casos que perderam tamanho e calibre. Aliado a essa recuperação do tamanho e calibre, poderá ser necessário fazer o implante ao mesmo tempo. E se for fazer o implante ao mesmo tempo, o implante será dimensionado para o pênis, em maior tamanho e melhor calibre. Seja ele maleável, mais grosso, seja ele inflável, permitindo ao inflar, ele expandir. Porque a fibrose, ela é tão rígida, que o inflável colocado vazio, se não permite expandir, não distende os tecidos e não dará boa rigidez vertical. Está com mais dúvidas? Navegue pelo site. Preencha o formulário. Faça os seus questionamentos. Teria o maior prazer em responder.